3, 1, 2, 1. Eu tenho um ciclismo de despedir A vida da mão E sempre eu achar que vai me fazer feliz E de uma vida que eu sei o que E sempre eu não vou E quem quer ir a mim Olha assim, olha o meu chão Para o seu pé Estou sozinho Vim de outra vez O amor sem licença Eu não vou te mandar Você e eu Tudo aconteceu Mas não fui nada mais Eu não vou te dar Diz Pensamentos Absurdos Daí o meu mundo Ainda estou seguindo a conta de você Segue no dejeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que saí de mim Ainda estou seguindo ali para ser feliz Quero tudo aquilo que você não quis Diz que quiseram na mão por meu amor E que me querem a mim Eu tenho um ciclismo de despedir 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 Vai, eu estou seguindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho um ciclismo de despedir Eu tenho um ciclismo de despedir A minha salva Eu saio desse tempo Ainda estou sentindo a volta que eu sei Ainda estou sentindo a volta que eu sei Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha salva Saiba mais o que tá vivo a ser feliz E que eu vou ter o que eu sei A minha salva é meu amor E que eu quero ver E que eu vou ter a vida Eu vou ter a vida A minha salva é minha salva Ainda estou sentindo a volta que eu sei Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Lá no céu, no céu Ali está A minha salva é minha salva Que fazer feliz Que quero mudar Digo que você me amei Que sabe a dor Que me queira Que me queira Que você sempre Que me queira Que mais teu look Vem Tô look Vem demais Hoje eu tô de frente Aqui é o maior cantor